O projeto de Constituição para a Síria vai ser referendado a 26 de fevereiro. O anúncio ocorre numa altura em que pelo menos três cidades estão a ser bombardeadas. O ataque à cidade de Homs, capital da Revolução, mantém-se desde o início do mês. Na mira do regime estão bairros residenciais e infraestruturas petrolíferas. Em Damasco começou a caça aos militares desertores. Tropas de elite, apoiadas por veículos blindados, estão a passar a pente fino vários edifícios. O objetivo é capturar ativistas e elementos do exército sírio-livre. Em marcha está também uma ofensiva contra Amah, a quarta maior cidade da Síria. A Assembleia Geral das Nações Unidas pronuncia-se amanhã sobre um texto apresentado pela Arábia Saudita e pelo Qatar a condenar a violência no país. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês explica que a resolução sobre a Síria vetada anteriormente está a ser renegociada no seio do Conselho de Segurança para que a Rússia possa ceder-se. Alange o pediante que o voto desta quinta-feira é simbólico, mas considera que se vários países falarem uma só voz e disserem que é preciso acabar com a repressão, o simbolismo vai ganhar força. Paris voltou, entretanto, a defender a criação de corredores humanitários na Síria numa altura em que milhares de pessoas estão privadas de comida, água e medicamentos.